Seja bem-vindo ao Hotel Dark, onde você encontrará as mais lindas moças para a sua noite de diversão. Ao entrar no Hotel Dark, você automaticamente entrará em um mundo de diversões. Veja nossas opções. Angeleve Não se preocupe, ele fará tudo acontecer da maneira correta. E não se preocupe, ele apenas vai te matar só após acabar o serviço. E você quer uma garota que seja selvagem e seja deliciosamente feliz? Que seja uma pirata? Que seja louca da vida? Pegue esta garota aqui na Kona. Ela vai te fazer ficar louquinho hoje à noite com muitas festas e com muitos disparos. Ou seja, venha para nosso pequeno hotel e você conhecerá esta belíssima garota. Cuidado, não fale nada sobre as armas. Porém, para algo mais honrável, pegue Chavior. Chavior. Ela com certeza fará com que você se sinta feliz hoje. Com certeza ela vai te fazer sentir em pedaços as partes que você menos gosta e te dará inteiramente o seu amor. Sim, esta garota estará pronta para tudo o que será necessário. Vem agora para nosso hotel. Você irá adorar as visitas e as garotas que estão aqui. Para encontros, diz que o número é abaixo. E cada uma que você escolher, será um encontro maravilhoso. Até o próximo. Se inscrevam, curtam e compartilhem se gostaram do vídeo. E não se esqueçam, o vídeo deu trabalho para fazer. Então, realmente, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo caso gostaram. Até a próxima.